Opa, opa, galera, como vocês estão? Bom, como eu não tenho nada pra falar no início do vídeo, peço pra vocês deixarem o like e compartilhar o canal. Bom, então, bora pros desafios de hoje. Te desafio a pegar 50km com o ônibus desligado na descida da ladeira perto do parque. Continuo. Beleza, peguei o comigo 2008 pra fazer o desafio. Eu agora só vou desligar o busão e esperar um milhão de anos pra pegar 50km KKK. Beleza, errei na primeira vez, mas bora de novo. Beleza, errei na primeira vez, mas bora de novo. Nossa, consegui de segunda, mas enfim desafio. Concluído com sucesso, bora pro próximo. Te desafio você fazer quebra de asa com qualquer ônibus articulado que serve em ruas pequenas. Beleza, vou dar quebra aqui nessa rua, nessa aqui mesmo, essa aqui. Olha só, é, essa mesmo, é essa aqui, olha. Pra ela aí, mano, é essa aqui. Mas enfim, sem palhaçada, já vai deixando muitos likes e compartilhando que isso vai ser top. E aí E aí E aí E aí E aí Seu desafio foi concluído direitinho, então bora pro próximo. Seu desafio é jogar um ônibus do tráfego no limbo. Beleza, ativei o modo de batida pra que quando eu bater no ônibus ele entre no limbo. Ah, agora eu entendi. Beleza, acabei de achar a vítima pra fazer o desafio. Beleza, acabei de achar a vítima pra fazer o desafio. A mamãe é jogar um ônibus do tráfego. E aí É Mano eu acho Tipo só acho mesmo que vou conseguir de primeira Porque tô me sentindo muito confiante hoje Tchau Eu vou cair Desafio concluído com sucesso Pois é galera o vídeo foi esse Se você gostou dá like e se inscreve no canal E não se esquece de me seguir lá meu insta Que você pode mandar os desafios por lá também Bom então até próximo vídeo tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.